Foi numa noite O meu coração apaixonado por ela ficou Foi o mais belo romance de amor Jurou me esperar para viver perto de mim E hoje distante, tristonho a sonhar Eu sinto saudade da noite no mar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Depois de um tempo, voltei ao lugar Com a esperança de encontrar de novo o seu olhar Mas foi tudo um sonho, ela não voltou Foi um juramento que o vento levou Ai, 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 ai